O que acontece nesse momento é que o que acontece nesse momento é que aqui vemos um conjunto de decisões que estão para ser tomadas para já. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bora lá meus amigos, corretores de criptomoedas podem esperar por supervisões mais rigorosas da Comissão de Valores Mobiliários lá da gringa, nos Estados Unidos especificamente, isso quem afirmou foi o presidente Gary Gensler, de acordo com a Bloomberg. Abre aspas, pedi à equipe que analisasse todas as formas de fazer essas plataformas entrarem no âmbito de proteção a investidores. Proteção a investidores é muito engraçado esse termo, né? Quem eles estão protegendo? Será que realmente são os investidores? Ou será que é o interesse da grande máquina estatal continuar girando sem nenhum tipo de problema para esse negócio de imposto ser algo que dure bastante ainda para que o Estado continue com a sua força contra o cidadão? Bem, enfim, continuando as aspas aqui, né? Eu dei só uma pausinha, mas vamos lá. Se plataformas de negociação não entrarem para o setor regulado, será outro ano de vulnerabilidade para o público. Ai, que absurdo, né? Realmente, assim, é deprimente a gente ver esse tipo de fala. Como se o investidor realmente precisasse de uma proteção. Então, assim, a gente vê um conjunto de pessoas que são maiores de idade, inclusive muitas são extremamente experientes no mercado financeiro, no mercado das criptomoedas, e essas pessoas estão começando a gostar de ativos descentralizados, de criptomoedas. Essas pessoas estão buscando o distanciamento do Estado, estão buscando uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. E o que o sistema financeiro tradicional faz é, olha, não podemos deixar que essa alternativa venha a estar disponível, porque ela não tem regulamentação. Então, precisamos regulamentar, precisamos centralizar o descentralizado. Que é a mesma coisa de você dizer, ah, precisamos evitar que o fogo queime, precisamos evitar que a chuva caia, que a cachoeira desça. Nossa, é realmente estranho esse tipo de coisa, né? Você quer centralizar algo que é descentralizado. E as criptos surgiram justamente para ser uma alternativa ao Estado, e o Estado quer que essa alternativa novamente volte para ele. Só que o interessante é que eles não estão nem aí para a postura da galera que está trabalhando com cripto. Então, se o Estado necessariamente, ele, em tese, né? Em teoria, representa o interesse da população, será que, assim, não seria muito estranho perguntar para a população o que eles realmente querem, né? Ah, não, a gente tem que regulamentar, a gente tem que proteger as pessoas. Isso é realmente muito estranho, porque, vejam só, você vota no cara, o cara vai lá, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O sistema democrático, a busca pelo equilíbrio dos poderes, né? Você vota lá no cara, e daí, na hora do cara representar o interesse de quem o elegeu, ele faz o que ele acha melhor, né? Então, assim, aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito sério, que é o do Dória, né? Assim, eu nunca vi uma reprovação tão grande de uma pessoa, de um político, quanto a reprovação que São Paulo teve em relação ao Dória. Todo mundo falando, os empresários clamando, olha, não fecha as coisas, senão todo mundo vai quebrar. E o sem vergonha ia lá e fechava tudo. Então, assim, o Estado não vai trazer solução nenhuma. O Estado, para os nossos tempos, pelo menos, é algo que é a personificação do problema. Hoje pagamos impostos, pelo menos aqui no Brasil, impostos altos, para ter direito, entre aspas, à saúde, segurança, transporte e educação. E, se você não usar, não tem problema, você continua pagando o devido imposto por isso. E se um dia você precisar usar, vai ser uma frustração gigantesca, porque você vai perceber que são serviços de péssima qualidade. E, se você não usar, não tem problema, 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 não tem Obrigado.